É o baile dos vigaristas tocando no paredão Todo mundo ta ligado que ela fode de montão Todo mundo ta ligado que ela fode de montão Essa puta é conhecida como a puta do boco Então para não fica de graça, joga esse rabo faz a pressão Frenque só na cachéria com a moça na piroca no teu maridão Frenque só na cachéria com a moça na piroca no teu maridão Ela falou que queria fuder e que quanta noite toda Ela falou que queria fuder e que quanta noite toda vai Joga terequinha moça, vai na rola, senta com força vai Joga terequinha moça na rola, senta com força vai Joga terequinha moça na rola, senta com força vai Joga terequinha moça na rola, senta com força vai Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Música 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 Legenda Adriana Zanotto